Uma jovem de apenas 24 anos foi encontrada morta no interior de um dos apartamentos deste motel que fica localizado aqui no bairro Abolição 3, fato esse ocorrido na manhã do último sábado, dia 2 de abril. A princípio não se tinha sua identificação, mas posteriormente com a documentação e reconhecimento no ITEP foi possível sim confirmar que trata-se da pessoa de Sabrina Cândida Cardoso, 24 anos de idade, natural da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. O reconhecimento só foi possível graças a amigos dessa jovem de 24 anos que compareceram na delegacia de plantão levando a documentação e também posteriormente esse reconhecimento através do ITEP. A equipe do ITEP esteve presente na manhã do último sábado aqui nesse motel, realizando todo o procedimento de perícia assim também como a equipe da delegacia de plantão aqui da cidade de Mossoró. Segundo o delegado, o doutor Luiz Antônio, que ele pôde colher informações quanto aqui ao motel, a jovem chegou quase no final da noite da última sexta-feira, por volta das 23 horas, sozinha e também a pé. O delegado informou que já requisitou do motel que entregassem as imagens, quanto a imagens de câmeras de monitoramento, vídeos, para que fosse verificado se realmente ela chegou sozinha ou se alguém conseguiu deixá-la aqui nas proximidades. O delegado informou, inclusive, que não descarta a possibilidade dessa jovem ter morrido vítima de overdose, visto que no interior do apartamento em que ela estava havia indícios de que havia ali, naquele momento, o uso de entorpecentes. Por volta de 8 horas da manhã, fomos acionados, né, fomos, quanto eu digo isto, é pelo fato de que tanto o ITEP, quanto a Polícia Militar e a Polícia Militar. Eu me desloquei com minha equipe, junto com a equipe do ITEP, e realmente foi feita a perícia em local, né, de encontro de cadáver. Uma jovem, até o presente momento, sem identificação, certo, ela deu entrada após as 23 horas, pagou 4 horas, uma pernoite de 4 horas, avisou e autorizou que um carro, posteriormente, entrasse dessa entrada, entrou, foi até em frente ao quarto da mesma, no apartamento, lá ela saiu, conversou com o ocupante, ou ocupantes, que não deu para o pessoal ver, esse carro saiu e ela retornou para o quarto. E quando foi pela manhã, na troca de turno, né, do pessoal, a camareira a encontrou no chão, sem despedida, né, eu estava enrolada numa toalha, e havia um ferimento na boca ou nariz, mas possivelmente da queda que ela sofriu. Certamente estava sentada na cama e, quando caiu, bateu, certo? Não teve outro tipo de lesão externa que levasse a gente a trabalhar, a princípio, em uma linha de investigação por homicídio. E, sim, acredita-se que, em conversa com o perito Luiz Paulo, é que tenha sido, na verdade, uma overdose de droga, juntamente com bebida, tendo em vista de que ela consumiu, foram encontrados vestígios, restos de drogas, possivelmente maconha e cocaína. É, lá tem, no mínimo, sete câmeras, inclusive uma na entrada, duas após a entrada e uma na saída. Nos corredores que não acessam os apartamentos, quer dizer, no mínimo, sete câmeras. Mas, essas câmeras foram solicitadas ao seu proprietário, para que forneça, o pessoal da DHPT, certamente vai procurar a, esta delegacia, para poder ter acesso, porque um dos meus policiais teve acesso à entrada dela, 23h30, aproximadamente. Mas, eu, já na madrugada, solicitei, já de ontem para hoje, ao delegado, ou ao proprietário do estabelecimento, que fornecesse, realmente, mantivesse guardado, arquivado, essas imagens, para que o delegado da DHPT possa solicitar. E pedi também ao mesmo que mandasse dar uma verificada sobre a entrada desse carro, que foi até o apartamento dela, para que repassasse a placa. Com isso, a gente faria a consulta e tentaria manter contato com o proprietário, para saber se é Uber, quem era a pessoa que entrou lá, visando descobrir quem realmente era a vítima, quem era a pessoa, que até o exato momento, como eu frisei, não foi identificada. Mas, segundo o proprietário, a imagem, certamente, a qualidade da câmara, né, das câmaras não são boas, as resoluções das câmaras não são boas, e ficou o meu embaçado, que não deu para pegar a placa com nitidez. Mas, mesmo assim, o delegado que vai dar prosseguimento nessas diligências, vai tentar conseguir, para ver se, primeiro, chega a saber familiares, até porque o corpo está no ITEP sem identificação, para, posteriormente, identificar e descobrir o que realmente aconteceu, o que essa pessoa foi até aquele local, se foi deixar droga, o que aconteceu. Após a equipe do ITEP finalizar todo o procedimento de perícia no interior do local onde foi encontrado o corpo da jovem, a jovem teve o seu corpo, então, conduzido até a sede do ITEP para exames de necrópsia, onde, posteriormente, foi liberado para familiares, que, após saberem, então, dessa notícia, já foram notificados, justamente por esses amigos que compareceram na delegacia de plantão. Mais um caso a ser investigado pela delegacia de polícia civil, e também o ITEP vai ainda declarar a real causa-morte dessa jovem de apenas 24 anos, que foi encontrada morta no interior dos apartamentos desse motel.